Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de cem poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho, para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje intitula-se O Amor e é um primor de delicadeza e sublimidade. Ele toca as fibras mais íntimas de nosso coração ao esplanar as infinitas qualidades e virtudes do amor. É pena que nada saibamos de seu autor, Álvaro Paz. Como pelo fruta que se conhece a árvore, este soneto prova que o autor foi uma árvore muito frutífera, uma pessoa muito especial. Vamos ao poema. O amor é mais do que o perfume e o canto, mais que as estrelas, mais que o mar e as flores, mais que a clemência que ameniza as dores, mais que dos prados o soberbo manto, mais que de auroras as formosas cores, mais que os altares, mais sublime santo, ele é mais puro que o sorriso e o pranto, mesmo se nascem de eternais pendores. Porque toda alegria e todo bem, todo surto de luz que a terra tem, tudo nasce do amor, são filhos seus. Ele excede a beleza e a poesia, ele é mais do que o pão de cada dia, ele é mais, mais que a vida, é igual a Deus. O amor Às vezes me quedo assombrado ao ver quanta coisa pode caber nos 14 versos de um pequenino soneto, mas depois me lembro que as essências mais puras estão acondicionadas nas menores ânforas, e então começam a compreender esse mistério. Este poema de Álvaro Paz tem um lugar muito especial em meu coração. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz. Um grande abraço e muita paz.